Fala aí rapaziada, fala moçada, fala todo mundo que nos segue A proposta de hoje é que a gente modele os cogumelos do Super Mario Bros Fala pra mim, qual de vocês que não curte Super Mario Bros? Eu acho uma das coisas mais remotas do mundo alguém não curtir Super Mario Bros Tem aquelas pessoas que tinham o Mega Drive ou o Master System Que eles são um fanboy do Sonic né Chegam até a cogitar a possibilidade do Sonic ser melhor que Super Mario Bros O que pra mim é um grande sacrilégio Super Mario Bros é um puta jogo Eu mesmo que tenho o Play 2, eu tenho um CD que tem um emulador de Super Nintendo Jogo Super Mario de vez em quando E mesmo no PC também eu tenho um emulador e vira e mexe eu jogo Super Mario Então graças a essa minha nostalgia Eu vou homenagear Assim, é uma homenagem bem pequena na verdade Vou homenagear aí esse grande jogo que é Super Mario Bros Então realizaremos essa modelagem que é super super simples Para as pessoas que vem acompanhando aí o Tutoriais 3D Max Que já fizemos coisas muito mais complexas Vão até pensar que é muito fácil fazer isso E na verdade é O que eu fiz? Eu fui no Google, digitei lá Cogumelo Super Mario E entre várias referências que apareceram Eu selecionei essa Então essa aí vai servir de base pra gente Talvez, se me for conveniente Eu não faça exatamente assim Eu modifique algumas coisas Mas não posso modificar muito também Então, sem mais delongas Vamos colocar a mão na massa Eu já deixei o meu 3D Max aberto Está aqui Primeiro eu tenho que analisar Quais formas eu vou utilizar pra realizar essa modelagem Então pro corpo A gente pode utilizar um cilinder Correto? E pra parte de cima a gente pode utilizar Uma Uma sphere cortada ao meio Entretanto, se fizéssemos dessa forma Seria demasiadamente fácil Não precisaria nem de um tutorial O que eu quero na verdade É forçar um pouco Pra que a gente possa Entender alguns conceitos de modelagem orgânica E até futuramente Quando a gente começar a animar as coisas É ideal que elas sejam todas a mesma geometria Então Eu vou tentar Fazer isso aqui com um box Eu espero que fique bom Então vamos lá Vamos fazer um box Utilizando o painel Perspective Mesmo Nós desenharemos um box Então clique na ferramenta Que corresponde a box Segure o ctrl Clique e segure a raste Eu vou deixar a lente segs em 1 Width segs em 1 também E height segs também em 1 Feito isso Clico com o botão direito na geometria Escolho a opção Convert to To, to Editable Poly Feito isso Eu já preciso ver como que ela fica Com a suavização Lembrando que Nós podemos clicar aqui em Use Nerms Ou podemos aplicar aqui Um modificador chamado Mesh Smooth Ou Turbo Smooth Tanto faz Pra este caso É a mesma coisa Então eu apliquei aqui o Nerms E deixarei com 3 interações O que aconteceu com o meu box Meu box virou um cilinder Só que Se eu apertar aqui O F4 Ele é um cilindro com poucos segmentos Porque Ele está com segmentos do box Então ele não tem aqueles milhares de segmentos Que geralmente um Desculpa gente, um cilindro não Um sphere tem Só a nível de comparação Eu vou desenhar um sphere aqui Percebam a diferença Então aqui eu tenho muito mais segmentos Vértices E etc Enquanto aqui Eu tenho quase nada Então Isso aqui é muito mais leve Se eu for animar Se eu for Movimentar Enfim Se eu for renderizar O processo vai ser bem Mais rápido Só que Eu não quero Uma Uma esfera Eu quero Aquele formato de cogumelo Que eu mostrei a pouco Então eu tenho que realizar Alguns procedimentos Algumas pessoas Já conseguem Imaginar Que ferramentas Nós podíamos utilizar Para que ele ficasse assim Como estava na referência Bom Nós temos que ter um Um segmento aqui na parte de cima Pode ser um slice Por exemplo E um aqui na parte de baixo Que pode ser feito com connect Eu vou apertar o F Que é o front E vou apertar o Z Que é o zoom Vou apertar P de perspective E vou dar uma leve rotação Só assim está bom Agora eu aperto o F3 Assim eu vejo só Wireframe Vou clicar em Vertex Vou clicar no botão Slice Plane Percebam que ele já Apareceu aqui Então eu só vou posicionar Perto da borda E aí eu vou clicar Aqui ao lado No botão Com o nome Slice Percebam que nós temos Slice Plane Que é o comando E nós temos o botão Slice Que cada vez que eu Clico nele Ele faz o slice Divide aí a geometria Então clique no botão Slice E agora desabilite A opção Slice Plane Clique fora Perceba que ó Já temos Uma sustentação na parte de cima Aperte F3 E agora novamente Habilite Nerms Entenderam o que eu disse? Olha só Como eu tenho um traço Que ele corta Aqui a geometria Perto da parte superior Ela fica sustentada Ou seja Ela não vai arredondar Como está arredondando Aqui embaixo Compreenderam? Então essa é a tal Da sustentação Que eu sempre Falo pra vocês Desabilite Nerms Precisamos agora Fazer a mesma coisa Na parte de baixo Aperte F3 Só que pra parte de baixo Eu quero fazer diferente Pra poder mostrar pra vocês Que existem outras possibilidades De se dividir a geometria Agora eu vou clicar aqui Em Add Ou simplesmente Apertar o 2 Alfanumérico Vou selecionar Estas arestas Que estão sendo apresentadas Pra vocês Ou melhor Vou selecionar Estas arestas Verticais E aí Aqui no meu painel Ao lado Eu vou procurar Pelo botão Que recebe o nome De Connect Clique em Connect Olha só Então Se vocês selecionaram Os vértices Referentes A vertical Connect Ele vai Fazer um corte No sentido oposto Ou seja Na horizontal Se eu selecionasse Os vértices Horizontais E clicasse em Connect Ele Faria o contrário Faria vértices Na posição Vertical Compreenderam? Dá na mesma Se eu fazer o Slice Ou fazer isso aqui O resultado é o mesmo Mova para baixo E habilite O Nerms Aperte F3 E perceba Que temos um cilindro Só que Esse cilindro Não tem aqueles Milhares De segmentos Que tem um cilindro Padrão Para a gente poder Tirar a prova Eu vou desenhar Um cilindro Aqui na cena Cilindro Cliquei E desenhei Então vocês já percebem A diferença Olha quantos segmentos Ele tem Ele tem No H Aqui Tem vários Mesmo que eu deixe um Ele tem vários Sides Tem 18 Sides Estão vendo? Só que eu não posso Diminuir os Sides Porque senão Ele deixa de ser um cilindro Estão vendo? Então Estou mostrando Outras possibilidades De criar Geometrias Então Praticamente O corpo do Cogumelo Já está pronto É o Todd Né? O Todd 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 é Todd Agora Nós tentaremos Reaproveitar a geometria Que já temos criada E fazer esta parte de cima Aqui A chapeleta Então voltamos ao 3D Max Clicamos Na geometria Temos que vir no painel Modify E em seguida Temos que desabilitar O Nerms Pronto Agora Eu vou clicar em Polygon Vou clicar aqui Nesta parte de cima Vou procurar Na barra aqui Lateral direita O botão Que recebe o nome De Bevel Então Eu vou clicar Em cima da palavra Bevel Clico nessa parte De cima E arrasto Em seguida Eu solto o botão E movimento Depois eu clico De novo Fora Então percebam Que o Bevel Fez Eu estou abrindo O cogumelo Pronto Já abri Em seguida Eu vou ter que fazer Eu não sei se eu faço Mais um Bevel Ou eu faço um Extrude Eu vou tentar fazer Um Bevel direto Não, não Um Extrude É melhor Então clica no botão Extrude Realize uma extrusão Assim Está bom Clique no botão Bevel E vamos realizar Um Bevel Aqui Assim E vamos fechar Um pouco Por incrível Que pareça Isso aqui Dará A forma Do cogumelo Quando receber O O NURMS Desabilite Desabilite Bevel Desabilite A opção Polygon E agora Habilite NURMS Ele está Quase Da forma Do cogumelo A gente A gente Precisa Alterar Algumas Coisas Estão Vendo Mas já Está Ficando Semelhante Ele também Está semelhante A uma outra Coisa Que eu não quero dizer o nome Mas que vocês já Devem ter imaginado Meu Deus Vamos lá Aperte F3 Aperte Front Que é o F Clique em Vertex Selecione Este grupo De vértices Aperte P Que é Perspective Rotacione Aperte R Clique no Triângulo De dentro E aumente Bastante Desabilite Vertex Aperte F3 E habilite NURMS Então percebam Que Já está Mais parecido Aperte Front Ainda com NURMS Habilitado Clique em Vertex Perceba Que apareceu Aqui agora Uma armação Laranja Com esta armação Laranja Selecionada Eu vou Aperte W Vou selecionar Este grupo De vértices E vou levar Mais para baixo Um pouco Depois eu seleciono Este grupo De vértices Aperto Perspective Rotaciono Levemente Aperto R Clico No triângulo De dentro E diminuo Um pouco Mais a parte De cima Do cogumelo Não sei se é Mais ou menos Whatever Aperto Front Aperto Zoom Afasto Um pouco Aperto W Seleciono Este grupo De vértices Aqui E puxo Mais para baixo Afinal Todd Não é Tão alto Assim Olha só Seleciono Novamente Este grupo Aperto Perspective Aperto R Diminuo Um pouco Mais Acho que Assim está Bom Aperte F3 Eu percebo Que eu selecionei Coisas Que eu não Devia Então na Verdade Eu quero Selecionar Isto Aqui Eu vou Segurar O control E vou Selecionar Estes Vértices Apenas São Estes Aqui Estes Aqui Safado Oxi E estes Aqui Aperto Perspective Agora Aperto F3 Aperto R Agora sim Eu diminuo Então a geometria Já está Ficando Parecida Com a referência Perceba Aqui embaixo É um pouco Mais gordinho Em cima Um pouco Menor E aí A gente Vai Ajeitando Seleciona Tudo Diminui Seleciona Só aqui Em cima E coloca Para cima Um pouco Talvez E vamos Trabalhando Na geometria Acho que É Mais ou menos Isso Estou Estou Mudando Um pouco Eu sei Disso Mas Para mim Fica mais Agradável Então Essa aula Se encerra Por aqui Pois Nosso tempo Acabou Nos vemos Na segunda Parte Um grande Abraço